Música 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 Não fiei frumos, meu pai! Papuja-me, não se cam, Mãe, toda a lumea se estivesse, Papuja-me, Pedro, Papuja-me, e pianta, E a papuja-me, com a loreia, Papuja-me, a salva-me, Papuja-me, Papuja-me, 둘i, Papuja-me, Papuja-me, Pedrainal, E Petrual meu, D gear�� meu, Toatã lumea se ştie, Prinţisorul, E Petrual meu, A toda a lume é sustentável A princesa do Yevclass E eu vou puxar, e eu vou puxar, e eu vou puxar E eu vou puxar na Samara e com valor E eu vou puxar, e eu vou puxar E eu vou puxar, e eu vou puxar, e eu vou puxar E eu vou puxar, e eu vou puxar, e eu vou puxar Na Milano, eu estou Eu estou na sossexina a Samara e 부finata Tirando de cogemiraça Sou primário, sou crivit E todos os invitantes A partida do Milanesu A gente vai fazer mais em cima Vamos rogher de fundo para fazer sua valor A verdadeira Mas o Milanesu é o milho Vem, 3, e pabuça 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 1, 2, 3, 2 Mãe, Mãe! E a iese vamo Pai toada lumea se stie E papuxa no pedreza E papuxa, e papuxa e é trecuta E papuxa na se mare com valore E papuxa, e papuxa e é trecuta E papuxa na se mare com valore Hey, 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 hey... Princesionou meu Asta-i pedra-mea, alu Milanesu, e de escurcărețu Alu Mercedes, Mia Mercedes, asta-i șefa noastră, e stăpâna noastră E papușa, este nașa, mai toată lumea să-ți fie, e papușa lucrățe E papușa, ea e nașa, solo, de la papușa Noașa mare, băi, cât în asumare pentru pe trei, viața ei, cel mai frumos Cel mai frumos, nășic, pătău, 2017 Pentru domnul Marcel Milanesu, socrul ei, care e ca un tată Nu ca un socru, ca un tată Și pentru Mia Mercedes Mama ei, mai mult decât soacra ei, e mama ei Și ea la fel pentru tine, la fel, la fel Și mătul Lorenzo Tibi și Paris Și Regina Una, două, trecea, două La, da, 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 da mas nasu 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 as nasha nasu nasa inclusive do sucru mare cara l-a adus pa sala na minus 20 grads acasa ca am reusit am reusit sa ajunge eu o iubesc pe toata lumea na fel sa se inteleaga am reusit sa ajung fratiul ca s-a merg mai bine Talvez, amanhã, nós precisamos chamar de alguém de Bucurestia para entender algumas necessidades. Vocês vão se juntar um milhão, não é problema. Nós chamamos a primária original, Viorel Liss, deputado de Tony. O duvaloare do Socrum Mare. Obrigado de sua vontade. 1, 2, 3, 2, 3! 2, 3, 2, 3, 3. 3, 2, 3, 3! 3, 3, 2, 3 Um, dois, três, três! Um, dois, 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 três!